Há oito meses, a siderúrgica Ausiminas tomou uma medida pioneira no Brasil. A empresa resolveu divulgar o salário dos executivos e dos conselheiros da companhia. Com isso, a Ausiminas virou um exemplo de governança e se tornou até caso de estudo. O presidente da empresa participou de um seminário, agora em novembro, em São Paulo, em que ele contou um pouco da implementação dessa medida. O Portal Exame ficou curioso para saber se isso já trouxe resultados à empresa. E é com o presidente da companhia, Marco Antônio Castelo Branco, que eu converso agora. Castelo Branco, obrigado por falar com a Exame TV. Bom, logo que a Ausiminas abriu, revelou aí os salários dos seus executivos, do conselho, o argumento principal foi de que isso melhoraria as relações com os investidores, melhoraria a relação dentro da própria empresa, entre os conselheiros, os executivos. Passados aí oito meses dessa medida, já mudou alguma coisa nesse relacionamento? Eu creio que sim. A Ausiminas está passando por um processo de transformação importante e a nossa decisão de fazer a publicação dos salários dos executivos está alinhada com o mandato de transparência e abertura que a minha gestão recebeu do conselho de administração quando eu tive o privilégio de ser eleito. E ele se manifesta em vários outros aspectos da vida cotidiana da Ausiminas e no caso da comunidade de investidores, ele se manifestou na publicação do nosso resultado de 2008 junto com o relatório anual. E nós decidimos que nesse relatório anual fazia parte importante publicar como que os executivos estavam sendo remunerados pelos acionistas. Mas a relação já melhorou? Perfeito, sim. Quer dizer, nós temos hoje... Nós em Minas não tem mais tabu, né? Depois que nós decidimos discutir sobre a remuneração dos executivos e publicar foi um marco importante que não existe assunto tabu na empresa. Nós estamos abertos para discutir tudo, falar de tudo que é a maneira que a gente construiu um futuro mais promissor para a nossa empresa. E isso se manifesta no dia a dia, quer dizer, seja na relação com os empregados, principalmente com o conselho de administração, com o mercado financeiro. Eu acho que nós estamos em um bom caminho. Um dos pontos contrários à abertura dos salários, dos executivos, é de que isso exporia os executivos a uma situação de falta de segurança. Houve alguma reclamação desse tipo na Ausiminas? Como é que se resolveu isso? Não houve reclamação na Ausiminas nesse sentido. Isso foi um debate que nós assistimos na imprensa. É um dos argumentos que a opinião pública normalmente usa para defender a não publicação desses resultados. Eu acho que o argumento não é muito forte, porque o que coloca em risco são os sinais exteriores de riqueza e o problema que o Brasil vive de ter um forço social muito grande. Quer dizer, independente de você publicar ou não os salários executivos, não vai alterar já a exposição, a insegurança que todos nós temos pelo fato de estarmos vivendo num país que ainda tem uma missão social e de melhoria das condições de vida da maioria da população pelos próximos 10, 20 anos.